Oi gente, é Pai de Deus, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, acabei de sair do banho. E hoje eu vim trazer mais um vídeo de comprinhas, porque assim, eu gravei ontem as comprinhas e aí chegou hoje coisas. Eu tenho mais, acho que uma coisinha pra chegar, eu comprei uma pontadora elétrica, gente. Olha a compra de professora. É porque assim, é muito lápis pra apontar e aí você acaba passando muito tempo ali apontando, dói muito o dedo. Eu não sei se o apontador elétrico, ele é rápido. Não é elétrico, é eletrônico? Ah, sei lá. Enfim, o apontador que tem motor, você não precisa fazer força. Eu não sei, eu não sei se ele é rápido, eu espero que seja. Eu comprei um que vem a parte que aponta aqueles lápis jumbo e a parte que aponta os lápis normais, né, os mais fininhos. E aí vamos ver, estou esperando chegar e ansiosa pra usar, porque, nossa, eu acho que, nossa, vai ser maravilhoso. Vai ser maravilhoso pegar todos os estojos e apontar tudo. Ai gente, que delícia. Mas enfim, né, sem enrolação, vamos pro vídeo. Eu vou ficar com a toalha na cabeça, porque meu cabelo, eu acabei de sair do banho, então meu cabelo está molhado. E eu não quero que ele fique pingando, então eu vou esperar mais um pouquinho pra tirar, tá? Enquanto isso eu vou mostrando as coisas pra vocês. Chegou, primeiro de tudo, no vídeo anterior eu mostrei este sapato aqui pra vocês, que eu comprei. Ai, essa Anabella é linda, eu acho muito chique a Anabella, como eu falei no outro vídeo, eu acho muito chique. Sempre achei chique quem usa a Anabella. E aí, pensando neste sapato, eu comprei um vestido que iguale mais ou menos ali a cor, né? E ele chegou hoje, eu paguei R$99, tá? Frete grátis, peguei lá na Shein. E eu gostei, gente, o tecido é muito bom. Não é tecido ruim, não. Ele não é muito grosso, mas também não é muito fino. Ele só é um tecido que assim, você vai precisar passar, né? Mas é roupa de igreja assim, né? Olha só que lindo. Ele é comprido, porém ele não tampa o pé. Ele vai até mais ou menos metade da batata da perna. Alguma coisa assim. Talvez pra uma pessoa baixinha, tampa o pé. Mas pra mim, não. Eu tenho R$1,73, tá? Eu peguei no tamanho G, porque fiquei com medo de pegar M e ser pequena demais. Mesmo que tenha o elástico, sabe? Eu não gosto de nada muito agarrado. E aí, eu peguei o tamanho G. Ó. O G tava falando lá que vestia do R$42 ao R$44. Eu tô entre R$40 e R$42. Eu fico ali. Então, é isso, gente. Eu vou experimentar pra vocês. Só que pra eu experimentar, eu vou ter que tirar esse top que eu tô. Eu gosto de usar top até porque eu vou pra escola, né? Trabalhar na escola, então é mais fácil usar top do que sutiã normal. Então, eu vou ter que colocar o sutiã normal pra poder vestir. Esse vestido aqui. E vou ter que esperar mais um pouco pra tirar a toalha. Porque se eu tirar agora, eu vou molhar todo o vestido. E não é isso que queremos, né? Assim, ele vem como... A maioria dos vestidos que a gente compra, ó. Umas sobrinhas de linha, tá vendo? Mas aí é só cortar. Não é que tá descosturado. É só sobras de linha mesmo. Aí, tá vendo, ó? Aí você tem que pegar e cortar. Aí não dá pra ver. Mas tem um aqui. E, ó, não tem nada rasgado. Nada com defeito. A costura tá certinha. É... Eu abri porque eu tava doida pra ver a cor. Porque, assim, na foto parecia muito mais claro. Eu tava com medo de ser claro demais. Mais puxado pro branco. Mas, olha, eu gostei bastante, viu, gente? E, ó, aqui dá a impressão de que isso aqui é costurado. Mas não é. Não é linha. Não é costura, bordado. Não é. Ele é um desenho que tem mesmo no tecido. Mas dá a entender que ele é bordado. Mas não é. Mas é isso, gente. Eu vou... Oxe, veio uma linha verde. Nem faz parte. Mas, enfim. Eu vou pegar e vou experimentar pra mostrar pra vocês. Só que depois. Vou mostrar primeiro a outra comprinha. Porque é mais fácil. E aí eu já visto tudo aqui pra vocês. Eu comprei tênis pra trabalhar. É... Eu vou mostrar porque me pediram pra mostrar no vídeo o outro tênis que eu já comprei pela internet. Então, calma aí. Aproveitei pra tirar a toalha pra ser mais rápido. É... E é isso. Eu acho que tá cortando bastante da minha cabeça. Mas é porque onde tá, não dá pra ir mais pra trás. E não tem como subir mais a câmera. Mas é isso, gente. Continuando. Comprei esse tênis pela internet. Foi um teste. Foi o primeiro teste que eu fiz, assim, né. Comprei. Ele já tá bem gasto. Porque eu usei bastante. Eu comprei no começo do ano. Paguei R$75. E, gente, eu usei. Usei, usei, usei. E teve semana, assim, que eu usava todo dia. Das 7 até as 6. A solinha dele... Tá gastinha. Bem gastinha. Só que, assim... Não escorrega nem nada. Só escorrega se eu tiver em um lugar molhado. Aí eu sinto que pode ser que eu escorregue. Mas, no geral... Ó, eu molhei ele. Gente, eu tenho uma dificuldade ali, né. Um probleminha com chulé. Tem alguns sapatos que me dão muito chulé. Eu não sei porquê. Mas... Tem coloche. Me dá muito chulé, gente. Muito chulé mesmo. E moleca. São os dois sapatos que me dão muito chulé. Esse daqui... Pra vocês terem uma noção, eu fui pro Hopi Hari. E eu entrei num brinquedo que eu me molhei todinha. Ensopou esse tênis. Ensopou. E eu fiquei o dia todo andando. E, enfim... Com meia molhada e tudo. O tênis secou no meu pé. De tanto eu andar, né, por lá. Ele não machucou meu pé em nenhum momento. Nem ele estando molhado. Nem seco. Tá? Não machucou em nenhum momento. Gente... Não tive problema com desconforto. Tá? Fiquei bem tranquila. E ele não deu chulé. Ui, caiu. Ele não deu chulé. Nenhum. Nenhum, gente. Mesmo molhado. Mesmo andando. Mesmo... Não deu. Não deu nenhum chulé. Ai, mas a mão de tênis branco é difícil de lavar? Gente, eu tive... Eu comprei... Até mostrei aqui em vídeo. Que eu comprei um Adidas branco. Coisa mais linda, gente. E, assim... Paguei uma nota. Paguei, assim... Uns 200 e pouco. Quase 300 reais. Eu acho caro pra pagar em um sapato. E aí, eu comprei porque falavam que era muito bom. Porque isso, porque aquilo. Comprei. Gente, apertou meu pé até desestiga. Tá? E quando ele sujou... A primeira vez que sujou, impregnou. Aquilo não saía. Não saía. Você podia esfregar. Você podia acabar com seus braços, suas mãos de tanto esfregar. Não saía, gente. Já esse daqui... Ó, eu brinco com as crianças no parquinho. Esse tênis volta laranja. Laranja de terra. E, assim... Colocou ali na água. Dá uma esfregadinha. Sai, gente. Muito fácil de limpar. Muito fácil. Ele é tecido. Não é uma napa. Tá? Ele é tecido mesmo. Mas ele não impregna sujeira. Tá? E isso foi um ponto, assim, muito forte. Porque por mais que ele seja branco, mas não impregna sujeira. É... E eu achei ele bem confortável. Gostei bastante. Ele é dessa marca Cuco. Já nem tem mais a escrita da marca. E não dá chulé. É confortável. Fácil de lavar. Tá? E aí, pensando nesse tênis, eu comprei outra versão dele. Que é a versão preta. Tá aqui dentro. Eu comprei a versão preta. E também comprei alguns outros dessa mesma marca. Dessa mesma marca, eu comprei, acho que, três saltos. Que são, assim, maravilhosos. São bonitos. São confortáveis. É... Que eu gostei bastante. Também comprei junto com esse tênis. E tudo, assim, promoção, gente. Não é questão de, ai, cem reais. Não. É questão, assim, setenta reais, sessenta. Salto alto. Pois é. E bonito ainda. Então, aqui, ó. Ele vem... Olha! Peguei justamente o preço na mão. Ele vem nesse saco aqui, ó. Tá vendo? É dessa marca, Cuco. E aí, ele é bem levinho, tá? O sapato é bem leve mesmo. Comprei essa versão, que é a preta, ó. Eu vou pegar aqui pra vocês verem. Ó, essa é a versão preta. E essa é a versão branca. Então, é o mesmo tênis. A diferença tá na cor. Tá vendo? Eu peguei preto porque eu tô usando bastante esse branco na escola. E aí, por mais que ele seja fácil pra eu lavar, mas não dá pra eu pegar e lavar hoje e já usar amanhã. Não dá. Então, eu peguei uma versão preta pra... Deixa eu mostrar melhor, né? Pra eu pegar e usar na escola. E aí, a branca eu deixo pra usar em outros momentos, sabe? Por exemplo, ah, eu vou no parque da cidade, eu uso. Porque aí já é um passeio, né? Olha! Muito bonito. Nem vou falar do conforto porque eu já falei. Ó, quando ele vem, ele vem bem mais durinho. Tá vendo, ó, essa parte? Ó. Ó como ele vem. O meu é que eu gastei bastante. Usei muito. Mas, ó. Ai, gente, maravilhoso. E agora eu vou pegar o outro tênis e pegar esse aqui. Comprei mais um tênis também pra escola. Pra trabalhar. Porque eu tava só com branco. Eu tenho um que é de uma marca chamada Activita. É. Só que assim, eu acho ele muito pontudão, sabe? Ele é muito comprido. E eu acho que deixa o meu pé muito maior do que o que ele realmente é. E também porque ele... Ele tá criando bolha atrás do pé. Então machuca. Ainda mais pra ficar o dia todo, sabe? Nos dias que eu fico. Comprei esse cinza, gente. Também dessa marca. É tudo dessa marca, gente. Porque eu comprei a primeira vez. E é uma... Assim, uma marca que eu posso confiar. Porque não me deu problema nenhum. Olha que lindo. Aí eu comprei esse cinza. Esse cinza, ele já não é do mesmo modelo desse branco e o preto, tá? Ele é outro modelo. Mas olha que lindo. Também, né? Pra trabalhar. Assim, eu comprei o cinza e o preto pra eu intercalar entre cinza e preto. E não usar mais o branco. O branco deixar só assim. Ah, eu vou no parque da cidade. Ah, eu vou no... Por exemplo, no parque de diversão, Hopi Hari. Pra eu não ficar usando na escola. Porque na escola, realmente, esse tênis fica laranja. E não dá tempo, assim, de lavar num dia e usar no outro. Então... Comprei um tênis pra ir pra igreja. Porque eu não tenho nenhum tênis de pra igreja. Só que agora que eu sou auxiliar de jovens, eu acho bonitinho usar tênis em algumas ocasiões na reino de jovens. Eu prefiro muito mais o salto, gente. Eu sou muito mais salto. Porém, como eu sou muito alta, às vezes fica difícil de falar ali com a criança. Então, eu não gosto tanto, assim, de sapatilha. Uso em alguns momentos, mas não tanto. Eu até tenho bastante que eu comprei. Falei pra vocês aqui e mostrei. Só que... Mesmo sendo bastante, mesmo sendo bonitas, ainda não é aquela coisa que você olha no pé e você fala... Uau! Então, pelo menos um tênis, ó. Ele fica bonitinho no pé. Peguei branco, né? Porque eu acho que é o que mais combina, assim, pra roupa social. E, ó, ele tem esse detalhe... Oxe, cadê o detalhe? Aqui, ó. Esse detalhe aqui, ó, de pedrinhas. Eu nem sei. Eu acho que nem dá pra tirar daqui. Como que lava, será? Ah! Eu acho que ele sai, sim, gente. Ou não, me enganei. Não. Acho que não sai. Eu acho que ele não sai daqui, gente. Pra lavar. Como que lava, será? Ou será que ele abre aqui? Não, não sei. Não, não sei. Eu acho que deve ter um jeito de tirar, mas eu não sei. Mas também eu acho que não vai ser aquela coisa assim, ai, vai sujar. Não. Vai ser umas manchinhas aqui ou lá. Mas é isso, ó. Bem bonito. Vou colocar no pé pra vocês conseguirem ver melhor. E é isso. Ele tem uma plataforma. Ele tem um saltinho, tá vendo? Mas é isso aqui. Ele é mais pesadinho. Nossa, mas eu achei muito bonito. Espero que seja confortável também. Então, vamos lá, gente. Vou experimentar o vestido. Mostrar primeiro o vestido pra vocês. E depois mostrar os tênis. Então, vamos lá. Gente, vou mostrar pra vocês em frente ao espelho. Como é que ficou o vestido com o tênis branco de congregar, né? De ir pra igreja que eu comprei. Depois eu venho com o vestido e o salto. Pra vocês verem como é que vai ficar no dia da Santa Ceia, né? Gente, eu mereço muito joinha nesse vídeo. Só pelo sufoco que foi colocar esse tênis. Gente do céu. Assim, ele serve. Ele não fica apertado. Porém, por conta daquele detalhe que eu mostrei pra vocês. De brilhinho. Que fica bem ali no cadarço. E não tem como tirar. O que acontece? Ele acaba impedindo que o pé entre. O que eu vou fazer? Eu vou comprar meia fina. Pra ver se com a meia fina desliza. Porque com meia normal, assim, branca, né? Que a gente usa pra ir pra escola. Enfim, trabalhar. Pro dia a dia. Ele, não sei, gente. Fica ainda mais difícil. Então, eu tive que colocar sem a meia. Talvez com aquela meia que é mais fininha. Meia de sapatilha. Talvez ele entre mais fácil, né? Não sei. Tô até pensando em ficar mais um tempinho com ele no pé. E não sei, gente. Pra ver se dá uma laciada. Pro pé entrar mais fácil. Porque, olha, foi um sufoco pra entrar. E agora eu vou mostrar em frente ao espelho. Pra vocês verem a roupa. E o tênis também. E não sei. E não sei. E não sei. Legenda Adriana Zanotto 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 Sério, fiquei triste com isso. Porém, o tênis é confortável, não é apertado nem nada. É mais que eles não calcularam a medida pro pé entrar, entendeu? Só alguém que tivesse um pé muito fino pra entrar aqui. Porque não condiz, gente. Ó, a pessoa que calça 39, ela não tem um pé, ó, finíssimo pra entrar aqui, tá vendo? Porque tem que calcular que o pé vai entrar assim, ó. Então, ó, então aqui, ó, ele já não vai passar. Enfim, foi mal calculado isso, mas tudo certo. Eu gostei bastante desse cinza. Achei ele bem confortável também. Nossa, muito bom, muito bom mesmo. Gostei. E vou ver um cadarço agora prazer. Tá, gente, gente, porque... Não dá pra usar assim. E só de eu colocar a primeira vez já aconteceu isso. Então, assim, a segunda vez já cai esse fechinho. E por incrível que pareça, eu comprei ele. O que mais me chamou atenção foi o fechinho. Pois é, gente, pois é. Eu nem me atentei nos comentários se alguém reclamou, nem nada. É que normalmente as pessoas nem vestem, né, o sapato assim que chega. Normalmente eles já tiram foto, gravam vidinho e mostram. Ah, o sapato chegou em bom estado, pode confiar e tudo. São raras as pessoas que realmente experimentam, andam com o sapato e depois falam. Mas é isso, gente. Foi só isso mesmo que incomodou. De resto, eu achei ele perfeito. Agora eu vou ter que comprar um cadarço pra poder usar. Vou ver se eu consigo achar um cadarço mais bonitinho, mais delicado, que tenha algum detalhe, alguma coisa, pra ele não ficar todinho branco, sabe? Porque eu gostei desse detalhe, de verdade, gente. Porém, não sei. Não sei como que calcularam isso, como que pensaram nisso. Mas enfim, né? É isso. Eu achei que ele ia abrir. Ele ia conseguir abrir, mas não. Na verdade, eu achei que o cadarço em si seria de... como que fala? De elástico. Mas é isso, né, gente? Fazer o quê? Não tem como ser tudo perfeito também, né? Não tem como. Mas é isso. Gostei bastante da minha compra. Achei que... achei que compensou bastante os valores. Eu paguei... ó, nesses três, os três juntos ficaram 223. Não chegou a 300 reais. Então, assim, eu achei que compensou bastante, porque... nossa, foi... achei bem barato. O preto eu acho que eu paguei 70 e pouco, 60. É a mesma coisa, mais ou menos, pro cinza. É, foi isso. Só foi mais caro esse branco. É, gente. Tô triste com esse cadarço, porque ele é tão bonitinho, mas não rolou, não. Eu vou ter que comprar outro mesmo. Mas é isso, né? Fazer o quê? É... mas assim, eu achei que compensou bastante, porque não saiu nem 100 reais cada um. Mesmo que fosse dividir por... não, valor igual, não sai 100 reais, assim, cada um. Gostei bastante. Bastante mesmo. Achei bem confortável. O cinza é muito confortável, muito bonito também. E o preto eu achei ele um charme. Eu achei que ele ia ficar meio... é... Sei lá, mais agressivo, sabe? No pé, por ser preto. Mas não, gente. Eu gostei bastante. E amanhã eu já vou usar ele. Gostei bastante mesmo. Mas é isso, gente. Então, coloca aí nos comentários o que vocês acharam, tá? É... das minhas comprinhas. O que vocês acharam do vestido pra Santa Ceia? Eu achei a coisa mais linda. Gostei dele. Também é muito confortável. O tecido não é transparente, não é muito fino, mas também não é muito grosso. Ele é um tecido ali médio. É um tecido que precisa passar, né? E ele tem um forro, só que o forro é bem curtinho. Ele é um forro bem fino também. Então... Mas assim, também não é um vestido que é transparente. Então, não vejo diferença, assim, em ter um forro ou não. Eu ia falar mais alguma coisa pra vocês que eu tô esquecendo, gente. Ah, outra coisa. Sobre o meu tênis branco. Junto com o vestido, eu achei que ele combinou muito com o vestido. E agora eu estou realmente muito em dúvida se eu vou pra Santa Ceia com o tênis ou com o salto. É, gente. Tô bem em dúvida. O que vocês acham? O que vocês fariam? Porque assim, eu achei que ele ficou um charmezinho, sabe? Com o tênis. Ele ficou bem delicado. Porém, a sandália já era o que eu queria mesmo pra Santa Ceia. Agora eu não sei. Não sei. Deixa aí nos comentários. O que vocês acham? Eu vou com o tênis na Santa Ceia e o vestido? Ou eu vou com o vestido e a sandália? Né, Ana Bela? O que vocês acham? Coloca aí nos comentários pra mim, tá? E, bom, então é isso. Eu vou ficando com o vídeo por aqui. Não esquece de avaliar que é muito importante. Inscrever o canal pra quem não for inscrito. E ativar o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo, tá bom? Tô falando meio assim porque eu já tô ficando com sono, gente. Vida de professora é isso. Mas é isso, gente. Não esqueçam de avaliar, se inscrever e me seguir lá no Instagram também, tá bom? Que lá eu coloco bastante coisas nos stories. Principalmente dicas pra lembrancinha, pra reunião de jovens. E é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deus abençoe a todos vocês. É Pai de Deus. Um beijo. Fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.